E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo. E manos, o movimento aqui no Apex Legends é sem sombra de dúvidas, um dos melhores que eu já vi. É muito fluido e se você conseguir dominar ele, você com certeza vai ter vantagem em cima dos outros players. Esse é sim um dos jogos em que você depende muito do seu movimento. E nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando algumas dicas e algumas técnicas pra vocês usarem na sua gameplay. Que vão fazer toda a diferença e vão te ajudar a vencer mais gunfights e mais partidas, beleza? Antes de começar, eu quero lembrar vocês que se você não tem um controle personalizado desses que tem botões atrás, você vai precisar de uma configuração diferente pra você conseguir se mover da mesma forma que as pessoas que tem o controle, beleza? Então assiste o meu vídeo lá de configurações, as melhores configurações, pra você ver qual que é a melhor pra você. Eu expliquei tudo direitinho lá e dessa forma você vai conseguir ter a sua movimentação boa do mesmo jeito, beleza? Mas então vamos lá. Primeira dica e mais importante de todas aqui que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Todo mundo sabe que se você deslizar numa descida, você tem um aumento de velocidade, certo? Então ó, você consegue ir bem rápido deslizando numa descida. Mas o que as pessoas não sabem é que você consegue ter um aumento de velocidade no chão mesmo, no chão reto. E como que funciona isso? Você vai deslizar e pular e tem toda uma técnica pra isso aqui. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona, mas se você conseguir treinar e executar isso aqui da forma certa, você vai ter um aumento de velocidade de até 15% e tem mais, você consegue correr mais rápido do que o círculo que tá vindo, entendeu? Então você consegue passar o círculo se ele estiver próximo de você, você consegue ficar em segurança. Então cara, isso aqui é uma dica fenomenal, é uma dica excepcional e você precisa usar ela, beleza? Antes de começar, só quero dar outra dica bônus aqui pra vocês, certo? Que é o seguinte, quando você tá com sua arma aqui na mão, você tem a velocidade reduzida. O ideal de você fazer aqui nesse jogo é sempre que você for fazer algum movimento, que você for correr, que você não achar que tem cara por perto, segura o triângulo ou o Y, você vai ficar com a mão, certo? Você vai ficar com a mão equipada, você vai ficar com a arma guardada nas costas e dessa forma você consegue correr mais rápido, você consegue se mover mais rápido com qualquer personagem, certo? Então eu sempre uso isso aqui, eu sempre tô correndo dessa forma aqui, porque é a forma mais rápida que tem de você se movimentar, beleza? Então lembra dessa dica bônus, tenta sempre deixar sua arma escondida se você não estiver usando ela, certo? Se você for descer algum lugar, subir em algum lugar, se você estiver só luteando um lugar mesmo e você sabe que não tem ninguém, faz isso, beleza? Então vamos lá de volta pra nossa dica aqui da corrida, como que é que vai funcionar isso aqui? Com a mão já equipada, certo? Você tem que estar com a mão equipada, senão você não vai ter a vantagem de velocidade. E o que acontece? Esse jogo, o movimento dele é baseado em momentum, certo? O que que é isso? Você vai adquirindo velocidade e ela vai se mantendo. E como que isso funciona? Quando você dá um slide, você tem uma velocidade mais rápida e se o slide parar, você meio que perde aquela velocidade, tá vendo? Então como que vai funcionar essa técnica nossa? Você não vai dar um slide inteiro, você vai dar um slide e vai pular, porque quando você dá o slide e pula, você consegue manter o seu momento, tá vendo? Então eu consigo manter a velocidade, mas o que acontece? Se você der slide e pular o tempo todo, se você espamar, você não vai conseguir fazer isso e você vai acabar perdendo velocidade, quer ver? Tá vendo que eu tô ficando cada vez mais lento e o jogo vai me parando? Então a gente tem uma técnica pra fazer o movimento ideal aqui, que é o seguinte, são 3 segundos. Você vai contar de 1 até 3 e você vai basear o seu movimento nisso. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona, mas é assim, ó. Você vem e você dá slide e pula, 1, 2, 3, aí você faz de novo, entendeu? É basicamente assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 segundos e meio, mais ou menos, entendeu? Então se você fizer essa técnica aqui, 1, 2, 3, você vai conseguir manter a sua velocidade no máximo, beleza? E essa é a melhor forma que existe de se locomover no jogo. É a forma mais rápida, então tenta dominar essa técnica aí, que vai te ajudar demais, beleza? Vai te ajudar muito, muito mesmo. Então aqui eu tenho mais alguns pontos pra discutir com vocês, que é o seguinte, quando você tá descendo, a melhor forma de você ir mais longe, é você pular, porque você vai conseguir manter o momento que você tava deslizando já. Então, por exemplo, se eu tô aqui deslizando, né, pegando uma velocidade, se eu der um pulo, ó. Tá vendo que eu vou muito, muito longe mesmo? Então eu recomendo vocês fazerem isso aqui, ó. Sempre que você estiver deslizando, tenta dar uns pulos que você vai mais longe do que se você deslizar normalmente, beleza? Se você só descer deslizando. Então, ó, sempre que você for deslizar, você dá um pulão que você vai acabar deslizando mais longe, beleza? Agora eu tenho duas técnicas muito interessantes, cara. Uma delas que eu descobri, que eu nem vi ninguém falando sobre isso aqui, mas eu uso ela bastante. E é basicamente o seguinte, vamos colocar duas situações hipotéticas aqui, certo? A primeira, imagina que eu tô fugindo de alguém. Tô fugindo de um cara, ele tá me perseguindo aqui pelas costas, certo? E o que acontece? Eu tô correndo aqui e eu quero passar, tipo, por uma esquina, assim, ó. Tipo uma esquina de uma casa aqui. Imagina que esse bloco aqui é uma casa e o cara tá atirando em mim dali. E eu tô tomando bala e eu preciso desviar desse cara. Como que eu vou fazer pra manter a minha velocidade aqui e conseguir desviar mais rápido? Uma técnica que eu descobri que é o seguinte, que você consegue desviar e mudar a sua direção sem perder a velocidade. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir correndo, vocês vão deslizar. E no meio desse slide que você tá fazendo, você vai apertar a bola de novo, ao mesmo tempo que você vira e corre, entendeu? Deixa eu explicar mais ou menos, ó. Eu vou deslizar e vou apertar a bola pra cancelar, tá vendo? Ó, deslizo e aperto a bola pra cancelar. É basicamente isso aqui. Só que quando eu apertar de novo, eu vou tá virado pro lado, entendeu? Então eu vou deslizar, eu vou virar pro lado, aí eu vou apertar a bola e vou continuar indo pra frente, ó. Então, ó, deixa eu demonstrar pra vocês, pra vocês verem como é que é. Deslizo, viro pro lado, aperto a bola e vou pra frente. Tá vendo, ó? Deslizo, bola. Ó. Deslizo, bola. Desse jeito aqui, você consegue manter a sua velocidade e você consegue fazer curvas rápidas pro lado, ó. Tá vendo? Isso aqui eu faço uma curva muito rápida pro lado, ó. Normalmente você não consegue ter esse tipo de movimento tão rápido assim. Então, ó, se o cara tá lá te perseguindo, você vem, desliza e já corre pro lado, tá vendo? É a forma mais rápida que tem de você fazer esse tipo de movimento. Isso aqui é uma dica um pouquinho mais avançada, mas não é difícil de dominar. E vai ficar muito mais difícil pro cara te acertar. Isso aqui, inclusive, você pode usar no meio da gunfight. Por exemplo, tô aqui com a minha arminha correndo, certo? Aí eu venho, ó. Eu uso isso aqui bastante. Esse movimento aqui, eu uso muito, muito mesmo. E aí, tem mais uma situação hipotética aqui, que eu queria mostrar pra vocês também, que também é usando slide, só que agora é uma situação diferente. Imagina o seguinte, você atirou num cara aqui, ó. O cara tá com pouca vida e ele saiu pra se curar, certo? Essa aqui é a mesma casa. Imagina que esse bloco é uma casa e o cara tá bem aqui assim, ó, curando. Ele tá de boza aqui. Uh! Curando. Você sabe que o cara tá aqui. Como que você faz pra acertar esse cara rapidamente, sem ter que vir aqui, ó, virar e atirar nele? Então, aí você vai usar o slide novamente e você vai fazer o seguinte, ao invés de cancelar o slide, você vai pular. Por que que acontece? Nesses dois movimentos, qual que é a diferença? Quando você pula, você mantém o momento. Lembra que eu falei isso mais cedo? Quando você pula, você mantém o momento. Então, se você tá indo em uma direção, você vai continuar indo naquela direção, não importa pra onde você tá olhando. Então, ó, se eu vim correndo, deslizar e pular, eu vou continuar indo pra lá, ó. Tá vendo? Se eu olhar pro lado, eu vou continuar indo pra lá, ó. Então, essa é uma forma muito boa de você surpreender o cara, porque, olha só, eu vou vir correndo, vou deslizar, pular, e eu já vou chegar pulando aqui, ó. O cara não vai imaginar que você vai fazer um movimento desse, você vai ter a vantagem muito maior do que ele. Então, eu recomendo muito vocês fazerem esse tipo de manobra, ó. Desliza, pula e vira pro lado, ó. Desliza, pula e vira pro lado. Você vai continuar indo reto e é muito bom pra você aparecer de algum lugar, certo? Pra você aparecer de algum lugar, ó. Você sabe que tem um cara lá, então você vem, pula, desliza e acerta ele, beleza? Esse movimento aqui é muito bom, muito bom mesmo. Lembrando, essas duas técnicas são um pouquinho mais avançadas, mas se você dominar, você vai ter uma vantagem muito, muito grande mesmo. E aí você pode ir brincando, combinando as duas, beleza? Vai fazendo assim, ó, pra você cancelar o slide sempre que você quiser e também vai deslizando e pulando pra você ir mais longe, pra você pegar os caras de surpresa, entendeu? Vocês vão fazendo essas combinações aí que vocês vão conseguir ter muita vantagem em cima dos inimigos. Falando então sobre gunfights, cara, movimentação durante a gunfight, você tem que abusar o máximo do slide e do pulo, o máximo que você conseguir, beleza? Por quê? Vai ser mais difícil do cara te acertar, então, querendo ou não, você vai ter a vantagem e se você dominar essas técnicas, você vai conseguir vencer muito mais gunfights, beleza? Então assim, como que funciona, mais ou menos, quando eu tô em uma gunfight com algum cara? Uma coisa muito importante que vocês têm que aprender a fazer aqui é o slide, só que é um slide pro lado. Como que funciona isso daqui? Por exemplo, esse cara aqui é o meu inimigo. Tô aqui atirando nele e tal, ele tá atirando em mim. O que que é o ideal é eu fazer? Eu vou correr um pouco, pegar um pouco de velocidade, certo? Eu vou virar pro lado rapidamente, ó, vou virar pro lado, vou dar um slide, quando eu der o slide, eu volto a mira pro cara, beleza? E aí nesse slide você tem três opções de finalização do slide, certo? Como assim? Por exemplo, digamos que esse aqui é o cara, né? Então eu tô aqui na trocação com o cara, vou vir, vou fazer o slide, eu posso continuar no slide e atirar nele, ó, então seria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Eu continuo agachado, continuo deslizando, essa é uma opção. A segunda opção seria cancelar o slide, né? Que eu poderia fazer assim, ó, e já voltar, subir de novo. Essa segunda opção é melhor pra você se você quiser trocar a sua direção, certo? Ou seja, tô vindo aqui, tô deslizando pra cá, eu quero trocar pra voltar pra cá, ó, pra correr reto de novo. Então eu posso fazer tipo um zigue-zague assim, ó. Então, ó, eu estaria aqui, né, trocando com o cara, vou correr, deslizar, parar e correr pra frente de novo, tá vendo, ó? Então assim, se você cancelar, você consegue ter uma movimentação um pouco mais difícil de acertar, entendeu? Tudo isso aqui é pro cara não conseguir te acertar facilmente. Então, ó, tô vindo, deslizo pro lado, corro pra frente, então aí vocês vão brincando com essas paradas aí. Tem como você fazer até várias vezes, ó. Você vem aqui, você desliza pra um lado, atira, você desliza pro outro, atira. Só que aí se você fizer spam, se você for spamando, você vai vendo que ele vai diminuindo a velocidade do slide, né? Então o ideal é você não fazer isso muito. Você faz aqui e tal, aí depois você vem, faz aqui de novo, tá vendo, ó? Aí você vem, faz aqui de novo, e aí vocês vão brincando com isso. Se você for spamando, ele vai diminuindo a velocidade, ó, e acaba que você não consegue fazer nada direito, entendeu? E por último, a última finalização que eu falei lá é o seguinte, você pode vir correndo, fazer o slide, e aí no meio do slide você pode pular, certo? Porque aí você vai mais longe ainda. Então assim, ó, olha só como é que fica, você vem correndo, pula, e você vai parar mais longe, ó, tá vendo? É melhor ainda se o cara tiver a mira boa, se você ver que o cara tem a mira boa, porque vai ser mais difícil ainda dele te acertar, você vai estar combinando mais um movimento. Então, ó, vem, vira pro lado, desliza e pula, que aí você vai ter uma vantagem de movimento muito, muito grande mesmo, cara. Então, essa dica aqui do slide é muito avançada, isso aqui vocês vão ter que treinar, não é fácil de fazer. Eu consigo fazer isso facilmente porque eu faço isso muito no COD, eu faço isso o tempo todo no COD, então pra mim é muito tranquilo, e assim, vocês podem ir brincando, porque por exemplo, como eu falei mais cedo, o movimento ele é todo baseado em, eu vou explicar mais fácil no sentido mais físico, né, inércia. Pra onde você tá movendo, você vai continuar movendo, certo? E aí vocês podem brincar de várias formas, por exemplo, tô descendo aqui a ladeira e tem um cara me perseguindo, olha só o que eu posso fazer, eu posso vir, pular, deslizar, virar de costas e matar o cara deslizando, tá vendo? Olha só que maneiro isso. E da mesma forma, você pode fazer isso no chão, se você sabe que tem um cara de perseguindo, você pode deslizar, virar pra trás e matar ele. Cara, isso aqui é um movimento fantástico, ó. Com esse movimento aqui, nossa senhora, fica muito mais difícil de te acertar. Então assim, vai brincando com isso, vai dominando esse movimento, tanto com as armas, quanto sem as armas. Eu costumo jogar muito assim, ó, sem as armas, quando eu não tô atirando. Então tenta dominar essas técnicas que, cara, sua gunfight vai ser impecável, vai melhorar bastante. Tem algumas dicas, assim, mais básicas também que eu queria dar, que muita gente não sabe, que é o seguinte, a primeira, quando você vai subir, você vai escalar alguma coisa, você tem que segurar o botão de pular, ó, pra você conseguir escalar até a borda, tá vendo? Eu particularmente apanhei com isso aqui no começo, eu não tinha visto que você precisava segurar, então eu ia escalar em alguma coisa, eu só apertava uma vez, tá vendo? Tem vez que vai funcionar, tem vez que não vai funcionar, se você apertar só uma vez. Então, tenta manter o botão segurado, que aí você vai subir com toda a certeza do mundo, saca? Uma outra coisa aqui é o seguinte, quando você tá escalando, ele vai segurar na borda, certo? Então, ó, vai ter um momento que ele segura na borda. se você soltar o botão nessa hora, ele vai ficar aqui agachado. E, cara, isso aqui é uma vantagem tão grande que vocês não têm noção. Nossa Senhora, é muito grande, porque, por exemplo, você tá em um lugar, você sabe que tem inimigo vindo ali do outro lado e você não quer dar a cara lá, olha só o que você pode fazer, você vem e olha só, véi, eu tô aqui pendurado no negócio, eu tô enxergando ali, ó, não tem ninguém me vendo, não tem como os caras me verem aqui. Esse movimento, ele é um pouquinho mais difícil de fazer, porque você tem que soltar o botão na hora certa, você pode ficar aqui várias vezes tentando fazer isso e não conseguir, certo? Então, ó, tá vendo, ó, subi, não era pra ter subido, e aí vocês vão ter que aprender a soltar o botão na hora certa, às vezes se soltar antes, ó, ela pula pra trás, então, assim, isso aqui é difícil, vocês vão ter que treinar isso aqui, não é simples não, mas depois que você aprende, é muito bom de usar, cara, olha isso, dá uma vantagem muito grande. E por último, a última dica que eu queria dar são quando tem essas cordas assim, ó, por exemplo, a corda do balão, eu ia mostrar no balão, mas como tem essa corda aqui, eu vou mostrar aqui, que é o seguinte, quando você pula e sai dessa corda, você tem um boost de velocidade, tá vendo, ó, você consegue ter um boost muito grande de velocidade, e como que funciona isso daqui? Você vai pular, apertar quadrado e pular de novo, pula, quadrado, pula de novo, tá vendo? E tem um detalhe, isso aqui você pode usar até de outras maneiras, você pode mudar a sua direção de pulo, às vezes você tá desviando de alguém, você tá correndo, fugindo do cara, o cara tá te perseguindo, você pode fazer isso aqui, ó, ó, mudei a direção do meu pulo, tá vendo, ó, olha só, e cara, isso aqui é fantástico, ó, o cara nunca vai conseguir te acertar com um movimento desse aqui, é um movimento legal, não vai te fazer, ter muita vantagem não, mas se você souber usar, você consegue até fazer algumas coisas legais com isso aqui, beleza? Mas gente, essas eram as dicas que eu tinha pra passar, se eu for descobrindo mais coisa, eu vou fazer um próximo vídeo, certo? com mais dicas avançadas, essas dicas aqui são essenciais pra você jogar bem, então lembra delas o tempo todo, treina elas, e eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a melhorar um pouquinho, se você gostou desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever no canal, e é nóis, mano, valeu, falou, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho